Fernando Santos, filho da sede, pra gente, é uma alegria grande, viu? Nosso pastor presidente, pastor André Lino, sempre, filho da povo, pra gente fazer a obra de Deus, viu? Nessa noite, peça a igreja, dê uma salva de palmas pra Jesus, recebendo um homem de Deus aqui. Glória a Jesus, que a gente tá feliz com Deus, diga glória a Jesus. Aleluia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Por favor, com todo o seu assento, por gentileza, pode se assentar glorificando a Deus. Estou muito feliz, muito alegre de retornar a essa casa, pra compartilhar com os irmãos uma palavra que está aqui, quentinha, no meu coração. Por favor, queridos, primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9, 10 e 11. Primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 9, 10 e 11. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus, pela vida do pastor Dionísio, da pastora Delma. São grandes amigos, intercessores do nosso ministério. E sempre quando tem alguma festa aqui, algum evento, eles fazem questão de me honrar com o convite. Muito obrigado, tá? A vocês, a minha eterna gratidão, aos ouvintes que estão aqui, a ver com a guarda. Louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Quem aqui veio ouvir a voz de Deus, levanta a mão pra cima e diga glória a Deus. Eu pego uma palavra que quem tinha pra gente hoje. Meu irmão, tenho certeza que você vai sair daqui hoje e seu 2021 vai ser diferente pra glória de Deus. Quem contou o texto, diga amém. Amém. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam, se louca. E ele, sacerdote, estava sentado em uma cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois com muita amargura em sua alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E Ana ali fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos. Se o Senhor atentares para a prisão da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não se esquecer. Mas, da tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha e a igreja diga amém. Queridos, esta palavra que nós temos agora, é uma palavra que é muito conhecida da igreja. Tenho absoluta certeza que se eu perguntar aqui pra alguém de vocês, se em algum momento já ouviu uma mensagem, uma palavra, acerca deste capítulo aqui, da história de Ocran, de Ana e de Pedrinha, eu tenho certeza, que a grande maioria, ou então, 100% da igreja, já ouviu uma mensagem, uma palavra, acerca desta passagem do livro. Pois bem, queridos, mas o que eu quero trazer pra vocês aqui hoje, é uma lição que eu aprendo neste texto, é algo que Deus vai revelar ao meu coração, que vai mostrar pra mim algo que está escondido aqui nesta passagem, que eu nunca, em nenhum outro momento lento, eu tinha percebido. Algo muito valioso, que vai mexer muito comigo. Nesta passagem, este texto que nós lemos, eles vão ter grandes personagens, Eucana, Ana e Pedrinha. Esta família aqui, que nós estamos lendo, esta família que nós estamos falando, ela começa sendo uma família, um povo, quando muito diferente. E por que, pregador? Nós estamos dizendo de uma família, que tem um homem, por nome de Eucana, com duas esposas, com duas mulheres, Ana e Pedrinha. A Bíblia vai dizer, Ana, a primeira mulher, Ana se chama, cheia da graça, significa, cheia da graça. Penina, o texto vai dizer, a outra, Penina quer dizer, pedra preciosa. Este Eucana, que tem duas mulheres, a Bíblia vai dizer pra mim, que Eucana, de ano em ano, todos os anos da vida de Eucana, a Bíblia vai dizer, que Eucana vai subir, pra ofertar, ao Senhor. Que todos os anos, Eucana, ele vai pegar o seu holocausto, o seu sacrifício, e vai subir pro tempo, pra ofertar ao Senhor. Só que esta família, que nós, lemos agora, esta família que Eucana, tem como mulher, Ana e Pedrinha, a Bíblia vai dizer, que ela é uma família, muito diferente. Por si só, Ana e Pedrinha, vivem brigando. Por quê? Porque Ana, é uma mulher, que é estéril. Ana, não pode gerar. E a Bíblia vai dizer, que a adversária de Ana, a Pedrinha, ela gera constantemente. Pedrinha, Pedrinha era tão fácil, pra verá, que Pedrinha tinha escadinha. Pedrinha tinha um chão, um polo, uma barriga, e já pensando em fazer outro. Pedrinha, pra fazer estil, era muito rápido. Só que Ana, era diferente. Ana, o próprio Deus, vai serrar, amada de Ana. E isso, vai mexer com a estrutura, dessa família. Por quê? Porque dentro da casa de Alcana, ele tem duas mulheres brigando. Dentro da casa de Alcana, ele tem duas mulheres, com pensamentos diferentes. E como é que pode um homem, amar duas mulheres, viver com duas mulheres, e não ter problema? Que casa é essa, que o homem vai morar com duas mulheres, e não vai ter briga? E a Bíblia vai dizer, que mesmo, nesta casa, que Alcana mora, todos os anos, Alcana vai subir, pra oferecer ao Senhor. Mesmo nas dificuldades, Alcana vai subir, pra oferecer ao Senhor. Mesmo nas lutas, Alcana vai subir, pra oferecer ao Senhor. mesmo chorando, mesmo chorando, mesmo de caça, Alcana vai subir, pra oferecer ao Senhor. se tem algo, se tem algo que eu admiro, e não vai subir, se tem algo que eu adoro, eu estou pregando, eu estou pregando aqui, pra crente, que está vivendo, o pior momento da vida. eu estou pregando, eu estou pregando, eu estou pregando aqui, pra crente, que subiu, pra adorar, despedaçado. Eu estou pregando, pra crente, que a porta está fechada, mas você veio aqui, no janeiro profético, você subiu, pra adorar, e eu vim profetizar, pra você, que venham adorar, no janeiro profético, se prepara, porque a porta, pra você, vai abrir, é glória, e o que eu mais gosto, de Alcana, é que além de Alcana subir, Alcana sobe, pra adorar, olha pra mim aqui, glória a Deus, você já viu aquele tipo de crente, que ele vem pra igreja hoje, mas alguém, ele para, ele vem pra igreja, e coloca, nesse jeito, no pastor, no pregador, no cantor, ele não tem constância, na vida cristã, só que o que eu aprendo, do meu Alcana aqui, é que independentemente, de como estão as circunstâncias, Alcana vai subir, todos os anos, Alcana mostra, pra mim, que é ser crente, de verdade, ele vai subir, estando bem, a porta aberta, ou a porta fechada, e o que mais me chama a atenção, é que quando Alcana, ele sobe, pra adorar, a Bíblia vai dizer, pra gente, o texto que nós lemos, versículo 1, olhe pro versículo 1, e ouve um homem, que sai da montanha, de Efraim, cujo nome, era Alcana, filho de Jeruão, filho de Eliú, ele sai da montanha, de Efraim, pra adorar a Deus, irmão, a Bíblia vai dizer, geograficamente, que esta montanha, que Alcana está, a montanha, de Efraim, pra Alcana, oferecer ao Senhor, Alcana precisava descer, Alcana precisava descer, a montanha de Efraim, pra adorar ao Senhor, e pegar os seus sacrifícios, talvez você não pegou isso aqui, mas eu quero trazer pra você, uma lição muito linda, deste texto, porque que o texto, faz questão de dizer, a montanha que Alcana, está, Alcana está mostrando, pra mim e pra você, que pra você, oferecer aos seus irmãos, que pra você, adorar ao Senhor, você precisa, descer a sua montanha, como é que é, Senhor, essa montanha, que Alcana está, pra ele chegar do outro lado, pra ele subir a montanha, pra oferecer, primeiro, Alcana tem que ver, para Alcana subir, Alcana tem que ver, é por isso, que muita gente, não consegue crescer, é por isso, que muita gente, chega na igreja, e fica calada, é por isso, que muita gente, chega na igreja, e vai embora, da forma que entrou, porque não entende, que pra subir na vida, primeiro, tem que descer, na casa do leiro, Deus, que você aqui hoje, pra dizer pra vocês, hoje você vai subir, mas pra subir, vai ter que descer, pra pôr em glória, vai ter que descer, e o pregador, como é que a gente desce, é fácil, é desce com glória, e desce com aleluia, desce com glória, Deus, desce com ilha estranha, que Deus está dizendo, se você descer hoje, se prepara, pra subir, eu cano, então a bíblia, vai dizer, que ele sofre, pra oferecer, e quando eu cano, sobe, pra oferecer, a bíblia, vai dizer, que eu cano, ele oferece, pro senhor, o holocausto, e esse holocausto, que eu cano, está oferecendo, olha pra mim aqui, esse holocausto, que eu cano, está oferecendo, ele vai ter um nome na bíblia, chamado de, oferta, pacífica, e essa oferta, pacífica, que nós estamos lendo, ela tem um significado, uma importância, muito grande, neste texto, porque diz a tradição, diz o costume, que quando eu cano, foi até o sacerdote, pra oferecer, este holocausto, ele leva, até o sacerdote, a sua oferta, pacífica, e quando ele leva, essa oferta, que nada mais é, que um animal, essa tradição, vai dizer, que além, de eu cano, oferecer, esse animal, pro senhor, a tradição, vai dizer, que o sacerdote, pega esse animal, oferece, ao senhor, e o próprio Deus, institui, na tradição, que o ofertante, precisa levar, de volta, parte, do sacrifício, então, irmãos, eu cano, está subindo, com o sacrifício, eu cano, está lá na prova, na dificuldade, mas eu cano, iniciou, janeiro profético, na vera, a porta, vai treinando, isso aqui, eu cano, eu cano, sobe, com o sacrifício, e a bíblia, vai dizer, que eu cano, deixa, no altar, para oferecer, ao senhor, mas, quando a tradição, vai dizer, não está na bíblia, a tradição, vai dizer, quando, eu cano, oferece, parece, que eu vejo, eu cano, virando as costas, para ir embora, aí o sacerdote, vai dizer, eu cano, para aí, onde você está, porque você, veio ao altar, do senhor, deixou o sacrifício, só que aqui, a lei diz, que quem oferta, para o senhor, o sacrifício, não sai, de novo vazia, leva metade, do sacrifício, para casa, não, você não entendeu, eu vim aqui, dizer para você, para você, que veio deixar, o seu glória, o seu aleluia, a sua, o meu vacina, eu vim dizer, para você, que você, não vai sair, de novo vazia, que tudo aquilo, que você, deixou o altar, Deus está dizendo, espera aí, que vai levar para casa, deixou glória, leva milagre, deixou a aleluia, leva a porta aberta, levanta a mão para cima, levanta, eu quero profetizar para você, que na medida, que você dá glória, na medida, que você dá leia, se prepara, que a prima mão, vai sair, cheia de milagre, para a selva de Alcana, Alcana, chegou, chegou desacreditado, chegou sendo perdido, chegou sem rango, mas quando deixou, glória, eu quero profetizar, Deus mudou a vida dele, Alcana, aqui, na terra, eu posso, ninguém, sai de mão vazia, aqui, ninguém, sai de mão vazia, que a senhora tem milagre, que a sua aleluia, tem milagre, tem glória, e a Bíblia vai dizer, que Alcana, ele oferece ao Senhor, e quando Alcana oferece ao Senhor, olha para mim aqui, a tradição diz que, o ofertante, leva para a sua casa, uma porção do local, e a Bíblia vai dizer, que quando, Alcana leva, essa porção, para a sua casa, a sua família, deveria fazer o que, segundo a tradição, deveria comer, desse sacrifício, desse local, porque na tradição, não acostume, o sacrifício, só estaria completo, o sacrifício, só estaria consumado, quando o ofertante, quando a família do ofertante, comece em um banquete, parte do sacrifício, então, para Deus, olha para mim, para Deus, não bastava apenas, Alcana sacrificar, Alcana, junto com a sua família, precisava comer, deste sacrifício, para consumar, o ato, de adoração ao velho, mas, a Bíblia, vai dizer, que Ana, e Penina, por causa, desta briga, insistente, Penina, ela humilhava, Ana, pelo fato, de não ter frio, todos conhecem, a história, isso faz, com que Ana, se reinaia, isso faz, com que Ana, se sinta, inferior, a Penina, isso faz, com que Ana, não tenha, vontade, de adorar, ao Senhor, isso faz, com que Ana, não tenha, vontade, de participar, do sacrifício, porque, tem muita gente, assim na igreja, tem muita gente, que é igual a Penina, tem gente, que não pode ter nada, que quer não usar, para quem o tem, tem gente, que não pode brincar, que quer não usar, para quem o tem, tem gente, que não pode ter dinheiro, que quer não usar, para quem o tem, só que eu vim aqui, dizer uma coisa, para Deus, carro não tem valer, casa não tem valer, dinheiro não tem valor, eu prefiro, sem igual Ana, eu não tenho, a atenção material, mas eu tenho, a presença, do Senhor, vamos então, quando, quando a Ana, chega para sacrificar, a Bíblia vai dizer, que Ana está triste, e Ana, não participa, do banquete, só que Penina, percebeu, pastor Adel, que o ponto fraco, de Ana é esse, Penina sabia, olha para mim aqui, Penina sabia, que o dia que Ana, comece no sacrifício, que o dia que Ana, consumasse a adoração, Deus iria abrir, a mata de Ana, então, o que que Penina fazia, começava o culto, Penina começava o ano, você não conta nada, Ana, você não prega nada, Ana, está fazendo o que, dinheiro profético Ana, para com tudo, Ana, seu marido, pode esquecer, vai morrer no mundo, Ana, a porta não vai abrir, para você não, e Ana ouvia isso, todo dia, Ana ouvia isso, todo ano, passava dia, e dava dia, e Ana sendo humilhada, do Penina, só que teve um dia, teve um dia, teve um dia, teve um dia, que Ana percebeu, teve um dia, mas ele se levantou, para cair, teve um dia, que eu acho que Ana, olhou bem, para os olhos, de Penina, e disse, Penina, hoje você pode humilhar, hoje você pode provocar, hoje você pode falar mal, hoje você pode dizer, que eu não prego, que eu não canto, que eu não sei reger, mas enquanto você fala mal, hoje eu vou subir, para adorar, hoje eu vou subir, para glorificar, ei Penina, eu não quero nem saber, do que você está falando, hoje eu vou subir, para adorar, hoje eu vou dar lugar, ei irmão, levanta meu pra cima, deixa eu profetizar para você, eu vim profetizar, que no dia 21, Penina, vai subir da sua vida, e mais adversários, vão correr, da tua casa, nós somos invejosos, vamos sair com a gente, sabe por quê? Porque em 2021, você vai subir, para adorar, em 2021, você vai dar lugar, era mais ou menos assim, todo mundo, vai abrir, da glória, saia na outra boca, é uma noite impendida, que quando ela comece, que quando ela participasse daquele ato, que quando glória saísse lá do fundo, as mãos do todo poderoso, as mãos daquele que trabalha e não perde, as mãos daquele que tem todo o poder, e aqui sobre a cala de Ana, levanta a mão pra cima, deixa eu dizer pra você, neste ano de 2021, totalizando pra você, participa do banquete que eu tô mandando pra você hoje, abre a boca, vai, solta o banheiro de glória, vai Ana, participa Ana! Não adianta, não adianta, estar aqui, dentro do banquete e não participar, não adianta você ainda tá aqui dentro, você tá vendo todo mundo comendo o banquete, mas você não participa, Deus me força aqui hoje pra dizer pra você, chega de penina, chega de satanás, brumilhar tua casa, chega de passar vergonha, chega de chorar, chega Ana, vai Ana, a Bíblia vai dizer que Ana, então, Ana se levantou, olha o versículo 9, então, Ana se levantou, se levantou, depois de comendo, este texto aqui é lindo, o texto que tá dizendo, então Ana se levantou, tem muita gente que tá caindo, pastor Dionísio, tem muita gente que tá no chão, tem muita gente que tá prostada, ei, eu não sei como foi seu ano de 2020, talvez realmente você tá só igualana, prostada no chão, mas eu vim aqui pra profetizar pra você, que 13 de janeiro de 2021, Deus iria marcar essa data, pra descer aqui, aqui nessa igreja, pra te pegar nas mãos, pra te pegar na tua mão direita, e te colocar de pé, ei, você terminou o ano no chão, mas você vai começar de pé, você vai começar de pé, a Bíblia vai dizer, que depois, que Ana, como eu, o próprio Senhor, vai ouvir a oração de Ana, Ana vai entrar no tempo, e vai dizer, Senhor, eu não tenho Senhor, mas se o Senhor me der, não é meu, se o Senhor me der, o filho é seu, e é o caminho pro final, a Bíblia vai dizer, que Deus vai ouvir a oração de Ana, e quando Deus escuta a oração de Ana, Deus confesse a Ana, o filho, com o nome de Samuel, se não mora aí, agora você vai saber mesmo, a Bíblia vai dizer, que quando Eucana, Eucana chama Ana e Penina, pra sacrificar, a Bíblia vai dizer, que Ana, diz pra Eucana e Penina, eu não saio daqui, eu só vou subir, quando o menino crescer, parece que eu vejo Penina dizendo, este menino não vai crescer, aí a Bíblia vai dizer, que o menino cresceu, e Ana subiu no altar, pra sacrificar, parece que eu vejo Penina de novo, estou olhando, não vai crescer, não vai prosperar, não vai dar fruto, mas Penina quebrou a cara, porque aquilo que Deus coloca nas suas mãos, vai crescer, vai crescer, vai dar fruto, vai multiplicar, se preparar, tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, satanás, não vai impedir o crescimento, levanta a mão, que eu vou precisar pra você, levanta, levanta mais alto, me levanta, levanta a vida, o que Deus colocar nas suas mãos, vai crescer, vai dar fruto, vai multiplicar, oar, que정ida hoje, vai recente aqui, que o de hoje, eu sou цветinha, pra levar, que far perver lá, solta o Melhorar, solta o País e glória, solta o Aleluia, sai! sai! solta os filhos! vai ainda, abre a boca, vai, vai ainda. Onde o maior fim de Camaragas Onde o maior fim de Camaragas Hoje o pequeno acerteiro Hoje o saco é desperdício Porque hoje o chão está detrás Gaiana, abre a boca Gaiana, abre a boca Gaiana, fala, abre a boca Gaiana, abre a boca Onde o maior fim de Camaragas Onde o maior fim de Camaragas Eu vou dar um minuto pra você adorar aquele que é grande Eu vou dar um minuto pra você adorar aquele que pode Ele não perde a guerra, ele não batalha pra perder Ele anda, levanta a cabeça Porque a tua vitória tá nas mãos de Géon Sá de mim Pra encerrar Eu vim aqui hoje pregar pra Ana Eu vim aqui hoje pregar pra aquele que entrou aqui dentro Caído Prostado Sem expectativa nenhuma Talvez você tá pensando que 2021 vai ser igual a 2020 Mas eu vim aqui pregar pra você Que o seu glória a Deus vai mudar o seu ano Aí você não tem orçadinho não Mas quem vai mudar o seu ano Não é político Não é prefeito Não é presidente Não é vacina O que tá me dando é o seu glória O que tá me dando é o seu glória Não que nem é como eu pleguei O que eu mais pegue é câente de números Não O prefeito agora é o mal O que eu mais pegue é quando o prefeito agora é bom O pregid scan agora é o mal Esquece isso, você pode ter tudo isso, mas de você não dá glória Mas, sabe gente, a tenta alterada, eu só não te aperto, mas tem glória na boca Tem glória na casa Eu quero dizer pra você quem está aqui essa noite Você que veio afastar, você que está longe dos caminhos do Senhor Eu quero dizer pra você que não adianta só estar dentro da casa por banquete Tenho que participar Eu quero convidar você a aceitar a Jesus como seu único e suficiente salvação Fernando, eu vou ser, vou mudar de religião agora Mas se a religião só aceita Jesus, que o restante Jesus vai na sua vida Tem alguém aqui pra Jesus hoje? Você sabe que Jesus é o único que pode mudar a sua vida Você já fez tanta coisa, já fez tanto de planos Mas parece que nada nasceu E eu vim dizer pra você, nos seus planos, falo pra Jesus Tem alguém aqui pra Jesus hoje? Os crentes salvos, levanta a mão pra cima, deixa eu ver Vê se fica alguém do seu lado aí, irmão, se levanta a mão Sempre evangelista de Deus nessa hora Parece que a palavra foram pros crentes todos, né? Mas que Deus abençoe os irmãos Fiquem com essa palavra Hoje a palavra não foi pra gente pular, pra rodar, não Hoje foi pra gente entender Que não adianta estar em lugar de culto sem participar Amém? 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 Amém! Aplausos ao nome de Jesus Aplausos ao nome de Jesus 3, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1 Vai acontecer Vai acontecer Hoje aqui O milagre Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer O milagre Hoje aqui Vai acontecer Você O Senhor Vem apreciar você Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer O milagre Hoje aqui Vai acontecer O milagre Hoje aqui O Senhor Vem apreciar você Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Não Vem… O sa Square Não faz Amém Se o milagre Vai acontecer É O que me dá, a minha cabeça, a minha cabeça Vai acontecer, vai acontecer Eu sinto a dar, em nome de Jesus Eu sinto a mente da sua vida Vai acontecer, vai acontecer Eu sinto a mente, américa Eu sinto a mente Eu sinto a mente, américa Vai acontecer, mas eu posso voltar Citar um negócio? Eu sinto a mente Eu não estou a minha mãe, não estou a minha mãe Quem diz que você não vai esquecer, quem diz que você não vai esquecer Eu estou a minha mãe, eu estou a minha mãe Eu estou a minha mãe Por és o meu pé, é o meu pé Que eu fui te dar o meu pé Que me enredo, comendo e bem-vendo No meu pé Meu amor de Deus É o meu pé É o meu pé O meu pé O seu coração é de mim É teu em vaga na sua vida Eu não sei Porque Jesus está com você Jesus está com sua graça Aleluia Jesus, meu Deus Já te amo Eu quero lembrar o Senhor E eu quero lembrar os irmãos Já te amo daqui um dia Não vai embora, irmãos Vamos aproveitar Eu quero lembrar os irmãos Terminando, eu vou ser bem breve Eu quero pedir todos os irmãos Irmãs Todos os irmãos Fiquem entre esses bancos aqui Os irmãos casados Que nós vamos dar Só uma palavra, não pedi Porque eu preciso da ajuda de vocês, amém?